Aqui é a vista do Alto de Sendai, o pessoal deixou flores aqui dos mortos, tem flores em todo lugar aqui em cima, que é tipo um pico do Jaraguá em São Paulo, bem alto. Aí tem uma fila de gente ali pegando a comida, todo mundo sobe aqui para ver a paisagem, tem um portal grandão, flores, a gente estava descendo, mas tinha uma pequena cobra no caminho, nós subimos. Tá cansado? Muito cansado. Escareta. Escareta, escareta. Cansado. O bus driver. Ah, é. Vou tirar uma foto dele, né?